Estamos de volta aqui na Clínica Estúdio Bucal com a doutora Larissa, que sempre está à nossa disposição. E isso para nós é muito importante, porque a saúde começa pela boca, né Larissa? Tudo bem, querida? Tudo bem, Fabiola. Obrigada por nos receber mais uma vez aqui. E estamos aqui hoje com um convidado especial de novo. Mais do que especial, né? Temos dois convidados especiais hoje, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a técnica de RFA, que é o aparelho que o doutor Aragão criou, inventou. Parece um milagre. É uma técnica que eu vou deixar ele mesmo explicar, mas que já fez maravilhas para os nossos pacientes aqui. Que legal. Bom, eu diria assim, é mágica ou é técnica? Porque parece realmente mágica, gente. Quando o Aragão fala, eu fico até impressionada com a convicção que ele fala. Mas essa convicção não é fé não, viu, gente? É realidade, né, Aragão? Tudo bom, querido? Tudo bem. O que eu falei para você da pergunta que você me fez é técnica. Técnica aliada à neurofisiologia, que é uma técnica que é usada num dispositivo intraoral, mas que tem todos os fundamentos da neurofisiologia. Então, você tem que, com a técnica, você treina e forma novos reflexos cerebrais. Isso é muito importante. E os pacientes sentem isso praticamente imediatamente quando eu coloco o aparelho dentro da boca. Você que desenvolveu esse aparelho. Exatamente. Eu desenvolvi há 30 anos atrás. E hoje em dia eu divulgo não só no Brasil, mas divulgo pelo mundo inteiro. Hoje tem profissionais trabalhando com a minha técnica no Brasil, de norte a sul, assim como tem profissionais em Portugal, profissionais na Espanha, profissionais em Israel. Inclusive, vou deixar um caso contigo, que um colega de Israel me enviou recentemente com os resultados maravilhosos que você vai ver depois. Legal. Tudo bem. Já falamos com os médicos, mas eu quero falar com o Eduardo agora, Eduardo, porque você foi um dos beneficiados com essa técnica. Qual que era o teu caso? Meu caso é, eu tinha problema à noite, quando eu dormia, eu tinha bruxismo. Meus dentes ficavam rangendo, minha esposa até comentava comigo que, meu, começando a me preocupar, fica rangendo os dentes. E a gente tentou amenizar o problema, mas não resolveu. E com o Aragão deu tudo certo. A gente se dedicou, fez o tratamento com ele e agora resolveu de uma vez por todas. Não uso mais o aparelho e meu problema está resolvido. Eu tinha problema de dor nas costas também, que também resolveu a parte estética. Estética para mim não era prioridade, mas resolveu tudo o que eu precisava e ainda ganhei esse benefício estética. Legal. Então você está feliz da vida. Agora sim. Quanto tempo de tratamento? Foi 11 meses. Aí finalizou, a gente tirou o aparelho, fez o acompanhamento, depois de um mês e agora ganhei alta. Você falou dor nas costas? É, eu tinha uma dor aqui bem pontual, aqui nas minhas costas. E quando eu ia surfar, ia fazer natação, voltava com aquela dor e vinha reclamando e não sabia que dava para resolver também, né? E acabou que resolveu junto. Pois é, me conta, Aragão. Que ele também melhorou muito a postura física, postura corporal. Porque o aparelho, ele tem que passar a respirar só pelo nariz. E toda vez que a pessoa respira só pelo nariz, quase que imediatamente a postura se coloca, se postura melhor. Inclusive aconteceu isso com ele, que ele tinha uma cifose. Cifose é quando tem a pessoa com o pescoço para frente e as costas avolumadas, que se continuar com o tempo as pessoas chamam de corcunda. Mas na verdade é uma cifose na coluna vertebral. E essa cifose dele desapareceu. Então, por exemplo... Todos os pacientes também ocorrem isso. Quem tem hérnia de disco cervical, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco cervical. Eu não vou fazer com que sua hérnia regrida 100%, mas ela regride no mínimo 50% e você fica sem a sensibilidade dolorosa. Eu tenho casos, muitos, eu não tenho um caso não. Eu tenho muitos casos e a grande maioria de colegas de profissão. Que o dentista para trabalhar na boca do paciente, ele trabalha tudo torto. É verdade. Então, a grande maioria dos meus pacientes são colegas, são dentistas. Inclusive, aonde eu vou trabalhar, os colegas passam a usar meu aparelho. Por causa de dores crônicas, de dores musculares e por problemas posturais. E todos ficam bons. O Aragão, você estava falando também, por exemplo, eu cheguei aqui hoje com muita roquidão. Gente, eu sentei ali, eu coloquei 10 minutinhos o aparelho. O Aragão já fez para mim o mês passado. Eu não usei, usei pouquíssimo. Gente, a minha voz melhorou demais. Esse é reflexo da funcionalidade. Que toda vez que você coloca o aparelho na boca, todos os pares cranianos que regem a nossa vida, que são 12 pares cranianos que comandam todas as funções, desde respiração, deglutição, fonação, maldição, visão. Esses 12 pares de nervos cranianos são comandados por um único nervo chamado trigêmeo, que é um dos pares cranianos. E quando a gente regula a função do nervo trigêmeo, a função dos outros pares cranianos, dos outros 11, também se regulam. Por isso que eu falei para você, fui bem assertivo com você. Vem aqui que eu vou fazer você perder a roquidão em menos de meia hora. Pois é, eu falei assim, falei para a Larissa, eu falei, Larissa, por favor, imagina, eu estou super rouca. Gente, eu não acreditei. Não, realmente, e assim, não é o único caso, né, Fabíola? A roquidão ainda é um... A gente tem casos de pacientes aqui no consultório que vieram e trataram com a Aragão, de pacientes que já fizeram cirurgias ortognáticas por causa de dor, pacientes que tomavam medicamentos para acordar, para conseguir suportar dor durante o dia. E são pacientes que, com menos de um ano de tratamento, estão completamente sem medicação, totalmente sem indicação para a nova cirurgia ortognática. Então, assim, são... É só conhecendo o Aragão para saber esses pequenos milagres que ele faz. É impressionante. Realmente, gente, é impressionante. Quer dizer que, por exemplo, já que você mexe com o corpo, né, como um todo, então você deve colaborar também com diversos outros tratamentos que a pessoa possa estar fazendo. Exatamente. Inclusive, eu trabalho com pessoas que me conhecem, eu trabalho com uma gama enorme de profissionais. Desde dermatologista para problemas de pele e da face, desde cirurgiões plásticos, médicos ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas. É muito comum o fisioterapeuta me enviar um paciente e depois dizer, Aragão, a musculatura do paciente que eu te enviei, eu te enviei, a musculatura dele parecia carne de quinta, de tão dura. E quando você me devolveu um mês depois, a musculatura parecia filé mignon. Tudo macio, tranquilo. Digo, é porque eu restabeleço a função muscular do indivíduo. Através da postura, através da respiração e através do reposicionamento dessa articulação, chamada articulação temporomandibular. Que essa articulação, na verdade, ela rege a nossa vida. E as pessoas maltratam ela sem ter noção disso. É verdade. Então, os otorritos também devem gostar muito. Também, porque tem uma série, muitas vezes, quando o paciente está com um problema sério de articulação, uma das coisas que acontece com esse paciente são zumbidos e dor no ouvido. E a primeira pessoa que ele procura é o otorrino. Mas, graças a Deus, os nossos otorrinos estão muito bem esclarecidos. Eles examinam a cavidade auricular, examinam o ouvido e diz, Olha, se o ouvido está bom, o seu problema é de articulação temporomandibular. Graças a Deus, os nossos médicos nessa área estão muito bons. Bacana. Larissa, quando que o doutor Aragão vem a Joinville, então? O Aragão está aqui uma vez por mês. E a nossa clínica está aberta para quem quiser consultar com ele. Basta ligar e o Aragão vai estar à disposição aqui. Que bacana. O legal do nosso quadro de saúde é que a gente acaba dando dicas para o nosso telespectador, não só em relação a como cuidar no dia a dia, prevenir doenças da boca, mas também esses convidados nossos que estão fazendo realmente uma revolução nos pacientes de Joinville e de toda a região. É uma diferença que os pacientes sentem muito. Uma coisa que eu queria falar é que tem muitos profissionais que não conhecem a minha técnica, tanto da área da odontologia como também da área médica. É avisar os colegas que tem um livro. Eu tenho um livro que está à venda. Olha aí, gente, olha que legal. É o livro editado na Espanha. Foi editado em 2008 pela editora Ripana em Madrid. Mas existe o livro em português também. E até o final do ano vai sair a edição em inglês. Então, existe um livro explicando o que eu faço, o que é a técnica, como se consegue. E no final do livro nós temos 28 casos clínicos. Legal, gente. Olha só, o nosso quadro de saúde bucal hoje foi enriquecedor. Ai, adorei. Obrigada. Sempre é muito legal vir aqui. A doutora Larissa, juntamente com todas as outras dentistas aqui da clínica Estúdio Bucal, estão à sua disposição para esclarecimento de dúvida, principalmente, porque o melhor remédio ainda é... A prevenção. Com certeza. É isso aí. Obrigada. Aragão, adorei. Estou saindo aqui hoje com o meu aparelho como o seu, né, Eduardo? É, tem que usar, né? Tem que usar? Tem que se dedicar. Vale a pena. Dia e noite? Dia e noite. Só tirar para comer. E depois de comer, já logo colocar de novo que vale a pena. Bom, gente, vocês vão me ver por aí usando esse aparelhinho, já que é assim, né, Aragão? Eu vou sair daqui com o meu e depois vocês vão ver o resultado. Eu estou bem feliz com o nosso quadro de saúde aqui da clínica Estúdio Bucal, que apoia o nosso programa e está também à sua disposição. E aí E aí E aí